Lá vem mais um Mega Lançamento do Itamaraty 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 Com ele, o Mega Vigil Central Lá vem o lançamento do Mega Itamaraty, melhor de Lisboa E dança Lisboa, aqui ó Mega Alguém do Itamaraty É o lançamento do Mega Vai em boa Vai no clima Mega Chega a gente com a sequência do Verão Vai 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 Escolta-os! Alas, todo mundo inteiro, em Esbola! Isso é a nossa música aqui, Penatriz com a Mega A Correga de Lisboa Mega Mega É dentro do Tamaradi, aqui a qualidade é justamente essa É qualidade Pro Esqu Festas E DJ itung Ah E West E West Respira Rosa 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 Mart Iv O que é isso? Ação! 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 Vem aqui, camarada! Ação! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.